Tô iniciando a minha máquina virtual de novo, porque ela tinha desligado, então o meu script pós-execução do StartX já tá pronto, tá? No caso teu, tu não vai conseguir testá-lo diretamente pelo terminal do modo texto, porque se você tá usando a tua aplicação, ele vai precisar de ambiente gráfico. Então o que você faz? Você chama o StartX manualmente, chama o StartX, dentro do Xterm do StartX, você chama o teu script só pra testar, então barra meu script. Olha lá, ele funciona, belezinha. Quando eu der um F10, ele vai desligar de novo, beleza, né? Então tá funcionando. Agora eu vou iniciar a minha máquina mais uma vez, esse negócio de botar pra desligar foi uma burrice, né? Mas tudo bem. Olha só, agora é que são elas. Você quando chama o StartX, você pode chamar uma aplicação. Só que às vezes ele se perde com a aplicação que você chama, ele fica meio doidão. Então o que você faz? Você chama o StartX, pro StartX executar o Xterm, que é aquele terminal que ele abre pra você, até aí tudo bem. Isso ele já fazia. Se eu digitar aqui, ó, StartX, barra, o SR, bin, Xterm, ele vai abrir aquele terminal novamente. É o que ele já estava fazendo. Só que o segredo é fazer o seguinte. Quando você chamar o Xterm, tá? Vamos mudar um espaço que fica mais visível. StartX, o SR, bin, Xterm. Agora, o Xterm aceita comandos quando você carregá-lo. Então você vai executar o Xterm e o Xterm vai executar o teu script. Meu script.sh. Tá? Então você tem que adicionar StartX, vai chamar ambiente gráfico. O SR, bin, caminho absoluto. Xterm, vai chamar aquele terminal gráfico. Menos C, você vai enviar pro terminal gráfico um comando. Qual comando? Do seu script. Então olha só a mágica. Pronto. Abriu dentro do MC, que eu já tinha colocado ali. Agora eu aperto F10 no MC pra sair. A única diferença que eu chamei o MC é você vai ter que chamar o teu Java e qualquer outra coisa que você queira que execute. Depois que eu der um F10, opa, deixa eu colocar aqui no ambiente gráfico, F10, pronto. A máquina desligou. É isso aí. Molezinha. Abraço.